Olá, tudo bem? Eu sou o professor Salomão Uvner, ministro das matérias de desenho de observação e cor e composição aqui na Casa dos Quadrinhos. Nem eu lembro direito, só vou ser muito honesto, que eu sei que desde pequeno eu desenhava, e desde então nunca parei de desenhar. E aí foi cada vez mais, interessando mais e mais, chegar ao ponto de que até no terceiro ano, até que no terceiro ano eu estava decidido fazer medicina. Tinha preparado curso técnico em patologia química, patologia clínica, quer dizer, fiz técnico em período em química, e no terceiro ano eu desisti de tudo, e resolvi fazer vestibular para artes visuais, veredar mesmo na área de artes. aí fiz vestibular, passei, acho que em 2009 que eu formei, agora já não lembro a data quando eu passei no vestibular na Guinhar, mas já tem bastante tempo. Só de formado já está indo para 10 anos. Eu acho que foi mais ou menos em 2003, porque eu fui na Casa dos Quadrinhos, na João Pinheiro, quando ela veio para João Pinheiro, eu fui a segunda turma daqui, que teve uma turma, se eu não me engano, lá na, quando ela era na Augusto de Lima. Então, foi em 2003, se eu não me engano. Não continuei com outros cursos, eu fiz só o desenho artístico, né, porque logo em seguida eu entrei para Guinhar. Tanto que o meu diploma de conclusão de curso aqui, ele tem Casa dos Quadrinhos e aí tem Fábrica dos Quadrinhos, quando ainda a Casa dos Quadrinhos era vinculada à Fábrica dos Quadrinhos. Quando eu entrei como professor, então, a gente está em 2019, já está completando 10 anos. Eu entrei, se eu não me engano, então foi em 2009. Eu estou me tornando um dos professores mais antigos da casa. Junto com o Cotrinho, com o Ed, com o Eric. O Gui também é um dos mais antigos. Jean. Então, tem essa turma das antigas, eu já estou indo para aí, para o patrimônio da casa, né? Tem exposições pela casa, exposições independentes, trabalho de ilustração, que é mais cartilhas, tudo relacionado a desenho que pode ser feito no meio, como ilustradora, cheguei a fazer. Trabalho com ilustração e também vou dividir no meu tempo, como ilustrador e como professor. Dou aula aqui na Casa dos Quadrinhos e também estou indo para o segundo ano, que eu voltei a dar aula no ensino público, né? Nas escolas estaduais. Então, eu estou dando aula atualmente numa escola que é no bairro Tupi e outra no Santo Inês. Aí eu dou aula de arte para essa garotada, né? Que vai desde os meninos de sexta série até o ensino para jovens e adultos. Na Casa dos Quadrinhos, eu dou aula aqui desenho de observação e cor e composição. E também o tempo é dividido com trabalhos de ilustração. As técnicas que eu uso para meus trabalhos de ilustração ou até mesmo para poder treinar é o lápis, que eu gosto muito, e a parte de pintura ou uso aquarela, que eu realmente especializei. Dediquei meu tempo a aprender aquarela. Então, meus trabalhos são com lápis, aquarela e também finalizo eles com nanquim. Pode ser nanquim puro ou nanquim aguado também. Falar um pouco da minha história na Casa dos Quadrinhos é um pouco realmente também da minha história de vida. Música 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 Música